De fato, esse foi um banho decente. Amanhã devo experimentar aquele leite engarrafado que eles vendem. Se você for pra casa de banho todo dia, seu dinheiro vai acabar rapidinho, sabia? Ora, não se preocupe, eu tenho dinheiro suficiente para essas situações. Mas diz aí, garoto, você tá mesmo alugando aquele apartamento sozinho? Correto. Chimis, ou a proprietária, disse graciosamente, se puder pagar o aluguel, eu não ligo. Ela falou que não liga, é? Que velhas gananciosas. E os seus pais? Não estão mais aqui? Eu tinha pais, mas não mais. Será que eu não devia ter perguntado? Melhor não ir mais a fundo. Ah, eu também não tenho pais. Perdi eles num acidente quando eu era criança. Compreendo. Você deve ser solitário. Você sente sozinho? Como é? Eu tô perguntando se... Não, nada não, esquece. Mas aí, aperta esse passo. A gente saiu quentinho, mas já tá ficando frio de novo. Sem problemas. Não se preocupe comigo, por favor, prossiga por conta própria. Eu tava querendo te perguntar, por que você fala desse jeito? Você não sabe? É a linguagem de Tono Saman. A mesma dos senhores feudais? Correto. É o que está em voga para mim agora. Mas é só pra você mesmo, viu?